A gente sabe que é amor Quando se despeja de um coração Um sorriso, um olhar Um toque, um abrigo de mão A gente sente é pra bater O corpo dreme, toda voz não quer sair Não dá pra desfaçar Os olhos não conseguem mentir A gente tem que dar pra dormir Mas o som não vem Não dá pra desfaçar Agora meu povo brasileiro, meu povo africano Me sermado de latino-américa Não há uma visão tão dela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa que juízo não dá o que esperar Em meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Em meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Em meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Em meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Você já é abs though Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo